Meia dúzia, Hoskins, chegou vendado lá por fora, vai se colocando, tudo pronto para a partida, sexto páreo, 1.300, grima pesada, vão sair de pé embaixo, hein? Atenção! Oi, dada a partida para o sexto páreo do programa, avança Apocalipse, avança que canto, que canto lá por fora, levou cabeça, pulou a passagem, pescoço de vantagem, Apocalipse aparece em segundo, Black Killer em terceiro, Hoskins, lá por fora vai lutando com Maquiavel pela terceira colocação agora, o Black Killer sobrou próximo para quinto, vão pisando a seta dos 900 e que canto de pé embaixo tem um corpo inteiro, número 2, Apocalipse em segundo, arrastando o piloto Maquiavel em terceiro, em quarto, Black Killer, Hoskins em quinto, vão se aproximando da curva de chegada, Ponteia, que canto, meio corpo de vantagem, avança Apocalipse por fora, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o que canto tem cabeça e pescoço, Apocalipse avança por fora e tenta a primeira, os animais enfrentam as tribunas gerais, Apocalipse por fora, dominou, vai sacando cabeça e pescoço de vantagem, avança cá por fora com uma preguiça, o Maquiavel fez uma força danada do lado de lá, o Apocalipse tem cabeça e pescoço, com um Hoskins cá por fora, o Hoskins tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora e vai tentar a primeira, Hoskins e Apocalipse, cabeça a cabeça, o Hoskins por fora dominou, vai sacando cabeça e pescoço, Apocalipse em segundo, Maquiavel em terceiro, Black Killer em quarto, batido, que canto em quinto, frente ao totalizador, firme e fácil na ponta, Hoskins, Apocalipse na dupla, cruzou a faz de avinal, meia, dois, três e um, foi o que vingou, neste sexto par do programa, anunciamos a vitória do Hoskins. A vitória do Hoskins.